Guardar dinheiro não é uma tarefa fácil, ainda mais quando tudo pode ser comprado pela internet em segundos. O problema é que com a mesma facilidade que sua encomenda chega, seu dinheiro vai embora sem você nem ver a cor. Ter o hábito de poupar abre um leque de possibilidades. É economizando que podemos montar um plano de investimentos, pensar em um futuro mais tranquilo e até comprar o que você tanto quer, mas sem agredir o bolso. E para que você possa caminhar ao encontro da luz e da plenitude financeira, vamos aprender um passo a passo simples para poupar. Primeiro de tudo, organização. A organização financeira é importante para saber para onde o nosso suado de dinheiro está indo e como podemos alocá-lo da melhor forma. Para facilitar a sua organização, temos uma planilha de gastos que pode ser baixada de graça no blog da Genial. Lá você deve colocar tudo, desde o valor do aluguel, da conta de água, até aquele pão de queijo comprado na pressa, na correria, no caminho de casa para o trabalho. Vou deixar o link da planilha aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Depois de saber como o seu dinheiro é gasto, é hora de separar esses custos em caixinhas. Coisa simples, sem neuras, sem divisões mirabolantes. Aqui vamos dividir em três categorias. Gastos essenciais, gastos supérfluos e investimentos. O gasto essencial é aquele necessário para você viver. São despesas com moradia, alimentação, transporte, educação. Na caixinha dos supérfluos, vamos colocar tudo aquilo que fazemos por prazer, mas que não são exatamente necessidades. Aqui entram itens como serviço por assinatura, jantares, cinema e até aquele chocolatinho depois do almoço, viu? E a parte dos investimentos é aquela que você vai colocar aqui na Genial para ver esse bolo crescer. Um dos modelos de organização financeira considera que seus gastos fixos não devem ultrapassar 50% da renda. Os supérfluos devem ser limitados a 30% do saldo mensal disponível e os investimentos devem representar 20% dos seus ganhos. Claro que isso é o objetivo final, então não se desespere se perceber que a sua realidade não corresponde a isso. Para chegar lá, temos o próximo passo, a escolha. Fazer escolhas é aprender a priorizar e entender que podemos ter tudo, mas não de uma vez. Nesta etapa, você vai rever seus gastos e entender o que pode ser otimizado ou substituído. A ideia não é sair cortando tudo para viver apenas de trabalhar, pagar contas e guardar dinheiro. Vamos aprender a ter momentos de lazer sem dar uma surra no bolso a cada vou comprar ou fazer porque eu mereço. Trabalho para isso. Tire um tempinho para rever todos os itens da sua planilha de gastos. Se sua conta de luz está alta, que tal deixar aquele eletrodoméstico que demanda muita energia desligado pelo menos no período de bandeira vermelha da conta? Se tem o hábito de sair, você pode organizar um cronograma, por exemplo. Na semana em que for ao bar com os amigos, não vá ao cinema ou ao happy hour. Combinado? Antes de desanimar, lembre-se de que toda mudança gera incômodo no começo. Você também não precisa sair cortando tudo de uma vez. Vá aos poucos. Primeiro estude um gasto, que pode ser revisto, depois outro e assim por diante. A etapa da escolha e da otimização é o que vai liberar o seu orçamento para você chegar aos 20% de rendimentos dedicados aos investimentos. Ah, não adianta ficar esperando o momento perfeito quando você não vai ter mais nenhuma dívida para só então começar. O momento ideal nunca vai existir. É a gente que precisa se adequar ao que der e puder mudar. Então, recapitulando o nosso papo de hoje. Para poupar é preciso organizar seus gastos em uma planilha, separar seus custos em essencial, supérfluo e investimentos, escolher o que manter e cortar e, por fim, poupar. Mas não esqueça, não adianta poupar e deixar o dinheiro parado embaixo do colchão perdendo o valor para a inflação. É preciso investi-lo. E para isso, você pode abrir uma conta na Genial. Temos ótimas opções para quem está começando. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva no canal da Genial para ficar por dentro de outros conteúdos informativos sobre educação financeira.